Fundada em 2008, a NG Industrial já produziu centenas de máquinas e dispositivos para as mais variadas finalidades. Saiba tudo sobre o trabalho na reportagem a seguir. Fabricar máquinas e dispositivos automatizados específicos para pequenas, médias e grandes empresas de vários segmentos. Essa é a tarefa da NG Industrial, de produtos específicos, pequenos, para empresas de plástico, até um subframe para uma fabricante de caminhão, passando pelos segmentos alimentícios e até de explosivos. Como você pode perceber, a variedade por aqui é grande. A empresa começou com a necessidade de criar umas peças para aeronave leve. E na época a gente entrou em contato com a empresa do Rio e começou a fabricação dessas peças. Entendemos todas as empresas, desde a empresa civil, automobilística, aeronáutica, todas as empresas da nossa região a gente atende. O cliente chega com uma necessidade ou com uma dificuldade, a gente vai visitá-lo e dá aquela solução para o problema que ele está tendo dentro da empresa dele. E é exatamente para manter o sigilo de cada projeto e o foco de toda a equipe que o grupo trabalha de maneira programada, o que pode levar até três meses, de acordo com a necessidade de cada cliente. A gente faz um projeto que é 3D, sendo aprovada essa necessidade e está correta, a gente passa para um detalhamento que é um 2D e saindo desse 2D o projetista me envia. E a gente começa aquela parte comercial, que é a compra de aço, compra de parafuso, arruela, tudo que vai ser usado no dispositivo. É feito aqui dentro, na hora da montagem, na hora da usinagem, toda a preparação, tudo que precisa ser verificado, feito. Isso tudo existe aqui dentro com uma equipe, acompanhada de software e amor pelo que faz. Para dar agilidade e precisão aos trabalhos, a NG conta com softwares de alta tecnologia, que podem, inclusive, antecipar possíveis problemas no uso dos equipamentos. A gente tem as condições de ver todo o desenho em 3D antes da fabricação, uma simulação, um movimento. Após isso, dentro desse próprio projeto, a gente pega aquela peça, já gera um programa de usinagem através de um solo de CAM e envia para a máquina onde a peça é fabricada, sem interferência, vamos dizer, da pessoa. Uma empresa atualizada com as novas tecnologias do mercado. Por isso, a NG já atua em toda a região de Cruzeiro e pretende conquistar novos projetos. A gente cada vez está investindo mais, também temos a parte elétrica, a gente faz, monta painéis com bancos de capacitores, painéis de automação, de bomba e a gente consegue abranger toda a área, verticalizou o processo de fabricação.